O presidente está emocionado aqui, presidente, em rever essas imagens? Ah, não tenho dúvida, as imagens maravilhosas, né? Quero aqui parabenizar a você e a TV Cidade Verde, que realmente tem um arquivo belíssimo aí do futebol piauiense. A torcida, como você bem falou, não tem outro lugar para ir, a não ser no Rivengo de domingo, às 17 horas, vamos lá. Os dois times estão empolgados, estão aí com uma bela campanha no segundo turno e esperamos um grande público, certamente, no domingo. O que o senhor achou do grupo do River? Olha, do Estado. Olha, o grupo do... Vamos lá, desculpas às demais torcidas, a gente fica com aquela... É que o River está numa ascensão, nós estamos tão falando... Às vezes, o cara me aborda no centro de Terezinha e diz, ah, pode só falar do River. O que que acontece? Ao longo dos anos, o River foi sendo campeão, representando o Estado no Brasileiro, Flamengo nessa crise absurda, mas que está renascendo, vai ter nova diretoria, e tal, e aí você vai se acostumando, entendeu? A gente queria todo mundo forte, e aí você acaba com aquela coisa centrada na mente. E o River participou em cena da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tudo isso, Fortaleza, é verdade. Mas assim, eu acho que... O grupo do futebol piauiense no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um grupo extremamente forte, né? Nós temos aí os campeões estaduais de cada Estado, representado, com exceção do Guarani de Juazeiro, mas que fez uma belíssima campanha, chegou aí em quarto lugar no Campeonato Cearense, atrás do ICASA, do Ceará e do Fortaleza. Então, assim, o time que passar do Estado do Piauí, que for o campeão, certamente tem que haver, realmente, todo um trabalho de fortalecimento nas suas bases, para poder representar bem o Estado, né? Nós temos aí, diferentemente do ano passado, o Remo, que não está nessa chave, que também é um forte candidato, foi campeão paraense, e o próprio Motoclube, que perdeu o título esse ano lá, o Sampaio foi o vice-campeão, mas o Imperatriz deve vir fortalecido para representar bem o Estado do Maranhão. Então, é uma chave interessante, mas que precisa estarmos preocupados, digo, estarmos no futebol do Piauí como um todo, para representar bem o Estado. Bom, presidente, o senhor veio aqui hoje, no Cidade Verde Esporte, para falar sobre o recadastramento de novos torcedores do River para o programa Torcedor de Vantagens, né? Isso, domingo, especialmente, por ocasião do Clássico Rivengo, vai ter pessoas lá fazendo o cadastramento desses torcedores que estejam aptos a colaborar com o River. Isso, nós temos, vamos colocar algumas pessoas no estádio ali fora, para que, com um local identificado, para que possa se cadastrar, aquelas pessoas que têm mais dificuldades, principalmente, em manusear a internet, vai fazer um pré-cadastro e vai ter toda uma logística depois de entrar em contato. Lá vai ter um computador, né? É, lá o pessoal vai fazer manualmente, depois nós vamos fazer uma operação no sistema de computador, porque a internet lá no Albertão, ela é muito frágil. Então, vamos fazer um pré-cadastro para que depois se confirme o cadastro, e aí vai ter toda uma assessoria trabalhando em contato com o torcedor, para que a gente possa dar agilidade a esse trabalho que está sendo feito aí pela assessoria de comunicação, justamente com o marido. O pessoal lhe peça uma coisa, peça para que esse pessoal chegue cedo domingo ao Albertão, porque o senhor sabe que não tem jeito, é a nossa cultura, né? O torcedor chega em cima da hora, uma fila gigantesca. Então, peça para esse povo se plantar na porta do Albertão, 3 da tarde. Primeiro, vamos sugerir que eles possam comprar o ingresso antecipadamente. Nós já estamos com o ingresso disponibilizado, tanto no Albertão, como também lá no Lindolfo Monteiro. Na Federação também. Na Federação Futebol do Piauí também. Inclusive, no sábado, meio-dia encerra o Albertão e encerra também o Lindolfo, porque no sábado tem um jogo à tarde do Piauí. Sim. E daí, no domingo, o dia todo, no Albertão vai estar sendo também vendido. Então, que o torcedor possa ter essa cultura de poder comprar antecipado, chegar um pouco mais cedo. Nós temos tido algumas dificuldades, principalmente nos grandes jogos, como foi o Ceará e o Fortaleza, do torcedor chegar 15 minutos, meia hora antes e ter dificuldade de adentrar o estádio. Então, não há estrutura montada que dê conta de uma multidão de pessoas se ela não tiver também a inteligência. O mando domingo é do River. O mando é do River. Se é do River, presidente, eu quero lhe pedir também o favor. É um apelo em nome do torcedor colocar mais bilheteiros lá no Albertão. Por favor. Nós já atentamos para isso, mas não adianta você também criar uma grande estrutura se o torcedor também não se disponibilizar em chegar um pouco mais cedo. Estaciona com mais segurança, faz o cadastro do sócio-torcedor que nós estamos precisando neste momento. E, acima de tudo, também vai ter a condição de chegar antes no estádio para, com conforto, se acomodar de maneira bem razoável. Então, o que, presidente? Mais alguma consideração aqui no Cidade Verde Esporte? Não, chamar a torcida do River para esse jogo, eu acho que é importante. A torcida do Flamengo também não se fez presente durante esse segundo turno. O Flamengo realmente remontou-se nesse segundo turno. Mas a torcida do Flamengo está se agigantando para domingo, já estou sabendo aí. A fiel rubro-negra, a flagaita também, estão se mobilizando nessas duas facções e vai dar muita gente do Flamengo domingo no Albertão. É o que nós esperamos. E a torcida do River tem que se fazer presente, ainda está devendo. Boa parte dela não tem estado acompanhando o River. Então, eu acho que é o maior clássico do futebol piauiense, River e Flamengo. Precisamos ter o torcedor para dar realmente uma dinâmica à festa. Está ok, presidente. Obrigado pela sua participação.